Olá, amigos! Bem-vindos a mais uma Corda Brasil. Deixa eu explicar para vocês. Meu trabalho é totalmente louco. Tem semanas que não tem nada para fazer. Aqueles que não sabem, eu trabalho consertando equipamentos hospitalares na região aqui de Calgary e na província de Alberta, da parte central dela até o sul, perto da divisa com os Estados Unidos. Então, tem semana que não tem nada para fazer, mas de repente pode aparecer um trabalho aí que não estava programado no dia anterior, alguma emergência, aí é como um bombeiro, eu tenho que pegar o carro e pegar a estrada e atender. Então, hoje, na hora que eu deveria estar fazendo o programa ao vivo, eu estou na estrada para atender esse problema, essa ocorrência nessa máquina. Então, eu tive que gravar o programa ontem à noite para vocês. Mas, deixa eu, sem maiores delongas, falar para vocês aqui do que eu quero falar. Olha só que maravilha! Moro aceita denúncia e Lula vira réu em ação da Lava Jato. Que maravilha, gente. Isso aí realmente é uma notícia alviçareira, melhor dizendo, notícia boa. Para quem não sabe, a palavra alviçareira significa algo realmente muito bom, porque finalmente no Brasil parece que os corruptos, aqueles que têm poder, aqueles que têm dinheiro, aqueles que antes faziam, pintavam e bordavam, parece que agora está sendo corrigido esse grande problema. E eu fico realmente achando comédia, palavra certa é essa, esse pessoal do PT que fica dizendo o seguinte, não, porque agora o PT está no poder e aí pela primeira vez a gente está vendo isso acontecendo, seria maravilhoso, seria digno de aplauso se eles do PT não fossem aqueles que estavam sendo enrolados nessa lama de corrupção, de sujeira, de patifaria. E o Lula, conforme eu mostrei para vocês aqui nessa matéria publicada pelo UOL, tem inclusive um videozinho aqui, deixa eu ver se a gente consegue rever esse vídeo, acho que sim. Olha só, cadê o áudio? Está sem áudio? Eita, nós, volta aqui para ver se a gente tem Primeira-Dama Marisa Letícia se transformam em réus na Operação Lava Jato. A gente tem aqui este documento que traz todos os passos que o juiz Sérgio Moro tomou para considerar o processo. A denúncia foi feita na semana passada pelo Ministério Público Federal e hoje então o juiz Sérgio Moro diz que mesmo que esta fase de processo não tem que ter nada concluído, tudo será analisado a partir de agora. Portanto, está aberto o processo, uma nova ação penal na Operação Lava Jato e esta é a oportunidade que os advogados de Lula e que a acusação, no caso do Ministério Público, tem para passar a limpo toda esta história. Lembrando que a denúncia é exclusiva quanto ao caso do triplex no Guarujá, que de acordo com a força-tarefa da Operação Lava Jato, Lula teria sido beneficiado pela empreiteira OAS, tanto com o imóvel quanto com reformas e eletrodomésticos, vantagens acima de 3 milhões de reais. O trabalho foi feito para que este caso de corrupção analisado fosse ligado a Petrobras. Portanto, o juiz Sérgio Moro deixa claro que a partir de agora, este caso deve ser analisado, então, com o maior rigor. É claro que ele já está negando, né? Inclusive, nesse próximo, nesse mesmo link, tem uma parte lá embaixo que o Lula fala. Deixa eu avançar aqui um pouquinho, ver se a gente consegue mostrar para vocês. Mas eu queria falar uma coisa para você, Lula. Você já disse que não tem nesse país nenhuma alma mais honesta do que a sua, não tem ninguém mais correto do que você. Inclusive, tem um monte de vídeos aí ironizando, satirizando essa sua afirmação. Então, Lula, prove isso e pare de falar mentiras, cara. Pare de tentar tapar o sol com a peneira, porque esse tipo de corrupção, esse tamanho de corrupção, essa envergadura de corrupção que aconteceu no Brasil com o Messalão, com a Petrobras, essas coisas seriam impossíveis de acontecer se o mandatário maior da nação não estivesse sabendo, não estivesse envolvido, não tivesse a participação. E é lógico, Lula, que ninguém é imbecil de dizer o seguinte, não, porque o apartamento não está no seu nome, então não é seu. O sítio não está no seu nome, então não é seu. Quer dizer, Lula, pelo amor de Deus, isso agride a inteligência do povo brasileiro. Você está agredindo a capacidade de entendimento. Olha o que ele fala, ao invés de reconhecer, deixa eu ver como é que eu faço para voltar isso daqui, rever. Vamos lá. Eu fiquei sabendo agora, recentemente, que o juiz Moura aceitou a denúncia contra mim, mesmo a denúncia sendo uma farsa. Uma grande mentira contada, um grande show de pirotecnia nesse país. De qualquer forma, como eu acredito na justiça, sabe, tem um ponto de advogados aí e aqui, vamos brigar para ver o que dá. A verdade é essa. Vamos continuar lutando para que o Brasil conquista a democracia e que o povo brasileiro volte a ter orgulho de ser brasileiro, porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Lula, meu Deus do céu, como é que você tem a audácia de falar em democracia, rapaz? Vocês não querem democracia coisa nenhuma. Vocês só querem a democracia, todos esses pessoal aí de esquerda, essa curriola que lhe acompanha, essa bandidagem que lhe acompanha, vocês só querem democracia quando é a favor de vocês. Mas vocês não aceitam democracia que é contrário. Quando a maioria decide contrário daquilo que vocês querem, vocês não aceitam. A prova é o caderno de teses do seu partido, Lula, do PT, que declara abertamente que um decreto presidencial assinado pela poste Dilma Rousseff, que foi derrotado pela maioria da Câmara dos Deputados, e vocês querem, está lá no caderno de vocês, que vocês querem reverter, que vocês querem anular essa decisão da maioria da Câmara dos Deputados. Quem quer democracia, Lula, não compra apoio político com dinheiro. Isso é vergonhoso, Lula. O que vocês fizeram no Mensalão é uma bofetada na democracia, é um assinte à coisa feita com lisura, com transparência. E isso só veio à tona porque o Roberto Jefferson abriu a boca, denunciou, se não, talvez esse esquema estivesse perdurando até hoje, com um bando de políticos safados que tem nesse país, que não estão nem aí para a população, para a decência, para a ética, mas querem encher os bolsos, encher as burras. E a grande maioria dos nossos políticos, vergonhosamente, é assim. E é por isso que você, Lula, participou, patrocinou, engendrou, foi a mente por trás do Mensalão, mesmo mentindo o tempo inteiro, dizendo que não sabia de nada, que não teve participação. A mesma coisa que você está fazendo agora com o escândalo da Petrobras, você tem que ser preso mesmo, amargar a cadeia, seu ordinário. Vamos lá, vamos passar para os nossos aniversariantes do dia, gente. Primeiro de setembro, aliás, 21 de setembro de 2016. Olha só, gente, temos aqui pessoas lindas, aniversariando. Primeiro nós temos aqui o Glauber Barcelos, que hoje completa 48 anos. Parabéns para você, amigão. Segundo lugar, nós temos aqui, olha só, rapaz, meu irmão, Ivanildo Felipe Nobre, que também hoje completa anos. Parabéns, meu querido. Mais tarde a gente se fala pelo WhatsApp. Grande beijo. Temos aí o Jorge Alves de Souza, que hoje completa 44 anos de idade. O Rodrigo Bispo, que hoje faz 24 anos. Temos o Alain Guimarães, que hoje não diz a idade, mas que também faz festa. E, finalmente, o Ítalo B. Aline, que hoje completa 28 anos de idade. Parabéns a todos vocês, gente. Pessoal, vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais um Acorda Brasil, se Deus quiser, ao vivo. Tá bom, gente? Um grande beijo e até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.